O sucesso de todos os tempos da música, será que a gente saiu aqui de Santos? Eu vou cantar essa futebol e depois de um ano, eu já vi. Se eu estiver por aí, eles vão cantar comigo. Novamente essa música a gente vai cantar de novo, ok? Se quiser vir até agora, estou aqui. Despera, estou aqui. Ok? E vejo o céu, tá pensando nele. Sai por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Sai por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião, um destino a felicitar. Sai por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Vem sem mim, chora por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Sai por ele. Sai por mim, liga pra mim, não liga pra mim, não liga pra ele. Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Música Música